O Salles Miller nasceu em 1874. Com 10 anos de idade, como era de praxe, as famílias mandarem os seus filhos estudarem fora. Ele foi mandado para a Inglaterra. Ele foi em 1884 e a volta dele deu-se em 1894, que é considerado o ano da introdução no futebol brasileiro. Esse primeiro jogo foi disputado na várzea do Garbo, né? Então organizaram dois times com o nome, um de São Paulo Ruel e um do Garbo. Todos os amigos, era um jogo entre amigos. Noventa e nove por cento dos textos que você pesquisa na internet, que é o seguinte, Arthur Frenerreich era filho de um alemão com uma mulata de belos traços e lavava roupas na margem do rio Tietê. Não era nada disso. O futebol começou a se propagar pelos bairros afora. O principal ponto de concentração de novos campos de futebol foi na várzea, várzea do Carmo. Então essa passagem é fundamental. Simbolicamente é quando sai Charles Milho, talvez tenha sido o último jogo dele registrado nos jornais, e Frenerreich começa a sua trajetória fulgurante, assim, brilhante. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!